O que vai ganhar? Aqui é o Marcio! Aqui é o Marcio! Aqui é o Marcio! Olha só! Aqui é o Marcio! Vocês estão conscientes do nosso relacionamento e tal, mas... a gente quer ver esse problema e finalmente eu consegui fechar o convidado dessa semana. O que vai ganhar é o que vai ser? Pois é! Quanto a isso, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Ela é uma atriz de rodagem. Ela já tá na carreira. A moto é um bom de aventura no teatro, na TV, no cinema, no teatro novo. É uma computadora incrível. Mas o que tem? O que tem? O que tem é que eu não quero a maturinha de puti atrás e da parte de vocês. Tá? É uma garganta que tá na carreira muito mais tempo do que a gente. E pra esse povo nós comecemos outro. Então eu quero causar uma boa impressão. Tá! Pelo amor de Deus! Se a gente vai ficar pata comigo, se a gente vai ficar pata com você e tal. Pelo amor de Deus! Aparece! Fala logo quem é! Fernando Adoro! Caralho! 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 Fala melhor que uma taça! Caralho! Ela ganhou a volta de Moura em grandes com 20 anos tarde! E o que é isso? O companheiro, caralho! Ela é o cara! Porque ele vem com a mão na mesa! 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 E o cara que ele vem com a mão na mesa! Você chama o piloto, ele vem com a mão na mesa! E mesmo... E pra lhe dar alguma coisa... Agora a gente vai ver se você me ajuda, Lhe esse programa, né... A gente está falando, vocês se confortam, Eu tenho essa apalhação, plantado. Mas a gente acerta que o problema é pro ambiente é profissional. O trabalho do ator... É controlar as suas emoções, Eles já estão fazendo um trabalho, gente. Perdoando ator... É isso aí? Eu estou acendo assim pra dar um beijo em ela. E na verdade, você vai se não perder o quê? A gente se faltou, você parece que vai escrever uma sala brigando aqui na beijada, pessoal. Pelo amor de Deus, eu acho que tem um texto de altura para a nossa convidada. Caraca, está aqui, está aqui. Caraca, meu irmão, esse texto falou mesmo, hein? Obrigado. Melhor texto que você já escreveu. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Você escreveu o seu blog errado. Cadê? Solicologues. Abatagem, vocês sabem. Eu vou chamar da Cris, vocês dão um favor, né? Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. Eu não deixei assinada do mundo. Aquê, 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 aquê. Obrigado. 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 O que está acontecendo é que eu estou tentando essa água com a torção dos dois. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Esse daqui é o texto, João. É, você tá escolhendo. Você escreveu só o link. Eu não sei. Eu sou o texto que é que eu vou dar um negócio aqui. E toda vez vocês vão dar um recrara no final do texto, João. Tá me dizendo que eu sei que até tem uma mulherada retardada com essa gratidão. Mas bem difícil. Estamos fazendo o... Estou muito bem pra vocês. Estou muito pra vocês. Aplausos. Lários com animais Pode começar o avósự Na verdade, a primeira 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 Obrigado.